Segundo o compêndio do Catecismo da Igreja Católica, além do perdão dos pecados conferido pelo batismo, é necessário o sacramento da penitência, porque a nova vida da graça recebida no batismo não suprimiu a fragilidade da natureza humana nem a inclinação para o pecado, isto é, a concupiscência. Cristo instituiu este sacramento para a conversão dos batizados que pelo pecado deles se afastaram. Os atos do penitente são um diligente exame de consciência, a contrição ou arrependimento, que é perfeita quando é motivada pelo amor de Deus e, imperfeita, se fundada sobre outros motivos, que inclui o propósito de não mais pecar. A confissão que consiste na acusação dos pecados feita diante do sacerdote, a satisfação, ou seja, o cumprimento de certos atos de penitência que o confessor impõe ao penitente para reparar o dano causado pelo pecado. Devem-se confessar todos os pecados graves ainda não confessados, dos quais nos recordamos depois de um diligente exame de consciência. A confissão dos pecados graves é o único modo ordinário para obter o perdão. Resumidamente, a penitência ou confissão desempenha a função de perdoar os pecados do indivíduo e, assim, alcançando a absolvição ou o perdão de Deus. Gostaram do vídeo? Então inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e dê aquele like maravilhoso! Transcrição e Legendas Pedro Negri